Pai do Senhor Jesus, gente, bom dia, bom dia. Estamos saindo de casa agora para irmos à escola dominical. Nesta manhã vamos estar aprendendo sobre as parábolas de Jesus acerca do perdão. Vamos estar estudando, aqui estão as alunas nos acompanhando e os superintendentes. Os superintendentes, eu vou convidar os superintendentes, os irmãos, para estar frequentando a escola dominical. Qual a importância da escola dominical para um crente, para um ser humano? Que nasceu de novo, que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Bora, crente, para a escola dominical. Acorda, crente. Vamos, irmão. Domingo é do Senhor. Verdade. Irmãos, a importância da escola dominical na vida do cristão é justamente aplicar o ensino, como o salmista Davi disse. Hoje, vou esconder em meu coração. Como esconder o que não se tem, né? É aplicar em nosso coração a palavra. E a escola dominical é onde a gente abre a Bíblia Sagrada e a gente começa a estudar com mais exatidão a palavra do Senhor Jesus Cristo para aplicarmos na nossa vida. Porque, afinal de contas, como fazer parte de um reino ao qual não conhecemos este reino e nem tão pouco rei do reino. Não é verdade? Vamos caminhar. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas estamos saindo agora de casa e a nossa congregação, não olha isso, está arrepiado o cabelo, não. Deixe isso para lá. Mas a nossa congregação fica numa reta, irmãos. E a gente vai caminhando. Vou mostrar para vocês a reta. Está vendo? A nossa congregação fica lá em cima. Daqui a pouquinho, quando a gente chegar lá, eu mostro para vocês, viu? Pronto, irmãos. Estamos chegando, graças a Deus. Já andamos essa reta atrás todinha. A nossa congregação já está bem aqui na frente. São nove horas e cinco minutos. Estamos um pouco atrasados hoje. Chegamos ontem um pouco tarde de uma das nossas agendas que fomos. E quando a gente chega muito tarde, a gente ainda vai jantar, se organizar, se preparar para dormir. Aí acaba que passa um pouco do horário. Mas é nove e cinco. Estamos atrasados, mas não estamos super atrasados. E a nossa escola do Mical começa de...